E em pronunciamento em rede nacional, a ministra das mulheres, Cida Gonçalves, reforçou a importância do respeito e da proteção a elas. Uma série de ações vem sendo realizadas pelo governo federal para proteger e enfrentar a violência contra as mulheres e dar autonomia econômica a elas. Em pronunciamento em rede nacional, a ministra Cida Gonçalves lembrou a importância do Dia Internacional da Mulher e reforçou algumas ações voltadas para esse público. Uma das maiores preocupações do presidente Lula é a violência contra as mulheres. Por isso, o governo federal lançou o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e vai inaugurar este ano Novas Casas da Mulher Brasileira, que oferecem acolhimento e diversos serviços especializados para mulheres em situação de violência. Nesta sexta-feira, o município de Jataí, em Goiás, ganha o primeiro Centro de Referência da Mulher Brasileira. Também hoje será inaugurada em Teresina, no Piauí, uma casa da mulher brasileira. A central de atendimento à mulher, o Ligue 180, também foi aperfeiçoado pelo governo federal. Agora, além da ligação telefônica gratuita, é possível acionar o canal enviando uma mensagem de WhatsApp. O governo federal também tem trabalhado para garantir o acesso e a permanência das mulheres no mercado de trabalho, com igualdade e dignidade. Em pleno século XXI, não podemos aceitar que uma mulher ainda receba 22% a menos que o homem ao exercer o mesmo trabalho. E que as mulheres negras recebam menos da metade do salário dos homens brancos. Foi para mudar essa realidade que o governo federal aprovou a Lei da Igualdade Salarial. Trabalho igual? Salário igual. Para as mulheres empreendedoras, os bancos públicos oferecem crédito com prazo de pagamento e carências diferenciadas. Além de capacitação e educação financeira e gestão de negócios. O governo federal também destinou 28 milhões de reais para ações de fortalecimento das mulheres negras, empreendedoras, pesquisadoras e mães de vítimas da violência racial. E está investindo 6 milhões de reais na oferta de bolsa, doutorado e pós-doutorado santuíche no exterior para mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas. Para as trabalhadoras do campo, foi criada uma linha especial de crédito, o Pronaf Mulher. As mulheres são a maioria na agricultura familiar, que é responsável por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Isso significa que a maior parte de alimentos que consumimos foram plantados e colhidos por mulheres. Neste dia, segundo o Cida Gonçalves, as mulheres têm muito a comemorar, mas é preciso avançar muito mais. E o presidente Lula e todos os seus ministérios estão contribuindo e criando oportunidades para que toda mulher brasileira conquiste cada vez mais respeito, dignidade, igualdade e autonomia. Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas e para todos.